O músculo é constituído por água, tecido conjuntivo e também proteína contrátil. Tecido conjuntivo é tipo aquela parte de tendão, de ligamento. Não tem como fazer nada para deixar muito maior. Durante o tempo ele vai aumentando um pouquinho, mas não tem como você ficar com músculo gigante de tecido conjuntivo. E aí vem a parte principal desse vídeo, a parte da proteína contrátil. Ou seja, o nosso músculo é proteína. E a gente tem sim várias estratégias malandras para conseguir deixar essa proteína maior. E eu já quero que você entenda que o músculo consome energia do seu corpo. Seu corpo sagaz, com toda a teoria de evitar gastos desnecessários, ele mantém o músculo o menor possível para economizar energia. É, o meu está conseguindo. O seu está sendo eficaz, né, Renanizito? Mas como que você tem os músculos do seu corpo do tamanho que ele está? Vamos imaginar que a pessoa não treme. Porque esses músculos estão ali para proporcionar a ela movimentos da vida. Você quer ver uma coisa que é legal? Bebê. Mano, hipertrofia pra caramba, velho. Ah é? Cerveja? Whisky? Não, bebê, bebê. Bebezinho. Ah, tá. Conforme ela está desenvolvendo, ela começa a precisar de músculos para conseguir fazer as coisas. Um bebê mais recém-nascidinho, ele não faz muita coisa, mas depois ele já começa a engatinhar, não começa? Olha a força de peitoral, de deltóide anterior, de tríceps, para conseguir proporcionar a ele esses movimentos. E o corpo começa a entender, opa, precisa que esses músculos fiquem mais fortes para que eu viva. Então a hipertrofia, a gente vê ela muito relacionada ao processo de treino na musculação. Mas hipertrofia, aumento de massa muscular, ele é inerente à nossa natureza. Mas aí você fala, não, Lala, eu quero ficar bolado. Aí você começa a ir para a academia, você começa a mandar uma mensagem para o seu corpo que esse músculo precisa ficar maior, porque ele está tendo necessidade. E essa mensagem, ela chega nesse músculo de três formas principais. A primeira é você colocando esse músculo sob uma tensão muito grande. Quando você coloca ele para fazer muita força, ele ativa um receptor de pressão que manda uma mensagem para o núcleo, e aí esse músculo cresce. A segunda forma é você deixando esse músculo sem oxigênio. Quando você contrai ele, não entra sangue, não entra oxigênio, e tudo isso gera também uma cascata que estimula a hipertrofia. A terceira forma é quando você meio que machuca esse músculo. Quando você treina, você estimula esse músculo a se desenvolver. Ou seja, se você fizer um treino que não tem essas três coisas, ou tem essas três coisas meia boca, você concorda comigo que esse músculo não vai receber esse estímulo de forma tão intensa para ele crescer? Você tem noção? Isso dá tanto trabalho que o programa que a gente entrega, o Muscle 60D, ele entrega um resultado muito grande, porque eu tenho todas as variáveis muito bem calculadas. Já aproveito e falo para você, né, mano? O link está aí embaixo. Vai lá dar uma olhada. Então, o treino, ele tem que fazer o seu papel de estimular o músculo. Porém, esse treino, ele só estimula. Então, vamos imaginar que você treinou legal? Essa primeira fase, você completou ela com louvor. Depois que você estimula o músculo, lembra que eu falei do receptor, que ele manda uma mensagem para o núcleo do músculo? Aí é onde o negócio começa a ficar um pouco mais encrespado. O treino estimula. Estimula quem? Estimula o núcleo do seu músculo. O núcleo é a fábrica de proteína, é a fábrica de fibra, é a fábrica do seu músculo. Foi a mensagem para a fábrica e a fábrica entende essa mensagem e fala assim, Opa! Preciso produzir músculo. Mas agora a gente entra em outro fator. Para que essa fábrica, ela entenda esse estímulo, ela precisa de hormônios. Como testosterona, insulina, entre outras coisas. Exatamente para que esses hormônios, que são mensageiros, eles vão lá no núcleo e falam assim, ó, vamos produzir aí, mano. Então você já começa a se ligar que, primeiro, você tem que treinar de forma intensa, para que esse treino estimule o seu músculo. Segundo, você tem que ter os seus hormônios de uma forma que eles façam o seu papel de ir lá nesse núcleo e falar, ô, núcleo, a gente está precisando de mais fibra aí, hein, bro? Vai se iniciar o que a gente chama de síntese proteica. Síntese é construção proteica de proteína, ou seja, a gente vai começar a construir músculo. A gente precisa de matéria-prima para esse negócio acontecer. Ou seja, a gente precisa de proteína, afinal de contas, não se constrói proteína sem proteína. E a gente precisa de carboidrato também, porque o carboidrato, ele fornece a energia para todo esse processo acontecer. E eu estou falando para você de produção de fibra, produção de proteína com trátil. Da onde você vai tirar essa proteína? Você vai comer esse negócio. Tudo o que você come de proteína passa pela sua boquinha, processo digestório, intestinal, vai para o seu sangue e... E aí! Constrói o músculo. Então, o frango que você come se transforma no frango que você é. Quantos gramas de proteína você precisa ingerir por dia? Você já ouviu dizer uma frase assim, ó, bater os macros? O que é bater os macros? É você consumir a quantidade de macronutrientes que você precisa. Posso estar comendo menos proteína? Você pode. Você precisa ingerir, em média, é o que os estudos indicam. A média de 2 gramas por quilo de peso. Vamos imaginar, para ficar fácil a conta, que você pese 100 quilos. Então, você precisa ingerir 200 gramas de proteína. Cada 100 gramas de frango vai te dar uma média de 20, 25 gramas de proteína. E você precisa ingerir 200. Você se ligou como é que começou o negócio a encrespar? Se você não consumir a quantidade de proteína que você precisa, o processo não vai acontecer. Está faltando matéria-prima. Eu vou falar por experiência própria. Eu não consigo bater a minha quantidade de proteína por dia, só com alimentação. E aí, se isso fizer sentido para você, você vai precisar do whey protein ou alguma outra fonte de proteína, que vai facilitar você bater o seu macros. E já que a gente está falando de whey, vamos falar do whey da growth, né? Whey de melhor custo-benefício do mercado. Mano, você sabia que 1 quilo de whey custa menos de 100 reais? Cada dose custa 3 reais. O link está aí embaixo. Você tem cupom de desconto até. Então, vamos imaginar que a gente resolveu o problema da proteína. Carboidrato. Você precisa estar ingerindo uma quantidade legal de carboidrato para que o seu músculo tenha energia para ser construído. E aí, uma dieta que é uma dieta boa para aumentar músculo, ela vai girar em torno de 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. E de verdade, mano, carboidrato você não precisa consumir nenhum tipo de suplemento. Gosta de comer pão, Hannizito? Amo, amo. Macarrão? Perfeito. Arroz? Também. Isso já se ligou, né? Só comida boa. Ou seja, carboidrato é o que o Hanniz falou, só comida boa. Carboidrato, ele é mais palatável. É gostoso. Eu prefiro que você consuma a sua quantidade de carboidrato mastigando. Eu gosto. Você quer ver, ó? Um pão francês, ele tem uma média de 40 gramas de carboidrato. As gorduras boas, elas são necessárias também, tem todo um processo aí. Gordura, normalmente, se recomenda 1 grama por quilo de peso. Gordura boa, né, mano? Vai ficar enchendo o rabo de, sei lá, pastel, coxinha. Então, a gente vai falar do azeite, é legal. Oleogenose, no modo geral, então, castanhas e tal, macadama, essas coisas tem. Abacate, salmão. Nesses alimentos você encontra. Tá tranquilo, lá, lá, tudo resolvido. Até aqui tá beleza. Meu músculo vai crescer? Ainda não. Você tá começando a perceber que pra construir músculo, o processo, ele é trabalhoso. O seu corpo, ele se ferra todo pra conseguir fazer isso acontecer. Então, ó, você foi na fábrica, avisou a fábrica que precisa construir, deu matéria-prima pra fábrica. O processo tá rolando. Mas a fábrica, ela precisa de tempo. O seu músculo precisa descansar. Por isso que você ouviu tanto falar que o músculo cresce no descanso. Pra que tenha tempo da fábrica produzir esse músculo. Se você não descansar, não vai dar tempo do processo acontecer. Entra aí outro motivo pelo qual é importante você ter um treino bem elaborado. Pode ser que você tá fazendo tudo certo. Mas o fato de você não tá calculando o descanso, o volume, etc. Prejudica todo o processo de crescimento muscular. Lá, lá, vem o descanso pro músculo. Tô dormindo bem, tô dando descanso nos dias ali, né, intervalados pro músculo desenvolver e tal. Tudo certo. O músculo vai crescer? Agora vai. Você vai produzir proteína contrátil. Você vai produzir fibra. Que é o que a gente chama, dentro da ciência, de hipertrofia miofibrilar. Eu vou falar pra você agora como que ele pode crescer em questão de água. Isso depende do estímulo que você dá no treino. Aí a gente consegue deixar esse músculo mais cheio de água. E a gente chama essa hipertrofia de hipertrofia sarcoplasmática. Sarcoplasma é o que está em volta da fibra. Ou seja, líquidos. Se você fizer um treino que estimula mais o consumo desses líquidos, o seu corpo entende que precisa colocar mais líquidos lá. Na hora que você vai fazer o treino, você pode pensar pra ter o máximo de resultado possível, e é isso que eu faço no muscle, em estimular de forma miofibrilar e estimular de forma sarcoplasmática. Dá pra fazer isso no mesmo treino. Se você fizer esse treino com esses dois estímulos, você vai estimular o seu músculo tanto a crescer fibra, quanto a deixar ele mais cheio de água. E eu falo cheio de água dentro do músculo, tá gente? Então o músculo vai ficar maior. E aí você vai ter o músculo perfeito no tocante à hipertrofia. E isso pode acontecer se simplesmente o seu treino não estiver levando o seu músculo num nível de intensidade ideal pra ele entender que precisa continuar crescendo. Ou seja, se você faz aquele treino fofo, mano, ele não vai crescer.